Em pista, o 3º Sargento Paulo Miranda montando VIP JCR Zimbabue. VIP JCR Zimbabue é um cavalo de 6 anos, de propriedade de Maria Luisa Cury, filho de Zirocoblu VDL. Vem conduzido pelo 3º Sargento Paulo Miranda do Programa de Atleta de Alto Rendimento do Exército Brasileiro. Nessa prova de cavalos novos de 6 anos, do Campeonato Brasileiro de Saltos e Cavalos Novos, realizado no Aras Agromen. Vamos ver como é que ele faz esse percurso. É uma prova sem cronômetro, apenas com o tempo concedido. Passou bem esse duplo. Está se encaminhando para o final do percurso, vem com zero. Está aí, zero dentro do templo e empatado em primeiro lugar. está nocesso. Está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí